O Cucatano? Onde é que é o ducho? Olá pessoal, sou o Pedro Afonseca e fui o primeiro a chegar aqui, ao Summer Opening. Este é o teu festival de verão. Nos dias 26 e 27 de julho vão passar por este magnífico espaço, os Black Mamba. Blessed Mechanism Auriel David Fonseca E ainda Richie Campbell Faz como eu e agarra o teu passo de dois dias. Passem cá durante a semana, comemos um gelado, damos um passeio, vemos os patos, ok? Tchau, 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 tchau.